Estou aqui no Jardim das Paineiras, na Rua Alecrim, aí na Placa-Alagoas, onde uma criança necessitada está precisando de leite e fraldas. E eu vim fazer a minha contribuição. Aí vamos falar que ela reside nessa casa aqui, verde. Aí vamos ver se tem gente de casa, né? Estou aqui na Rua Alecrim, número 274. Chega aqui. Rua de casa. É aqui que mora a mãe da criança, fazendo de leite. Precisa comprar? Espera. Vim trazer uma contribuição aqui, para a criança. Segura aqui. Segura aqui o leite. Leite e fralda, está precisando, né? Leite e fralda. Aí vem trazer a minha contribuição e eu quero que alguém também veja, né? E vim trazer para essa família aqui necessitada aqui na Rua Alecrim, bairro Jardim das Paineiras. Está precisando de leite? Que massa. É o nestogênio número 2 e fraldas. Aí, para o senhor fizer aqui a minha parte e você também que tem muito, tira um pouquinho e vem ajudar essa família aqui, ó. Se a senhora puder, dou uma lata de leite, duas, três, faça a sua parte, porque a minha já fiz, né? Tchau. 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 Abertura